Olá, começando mais um Giro de Notícias nesta terça-feira, dia 28 de fevereiro, com Marcos Estevam, na TV SB Notícias. Um cachorro foi abandonado na SP-304 Rodovia Luiz de Queiroz, território de Santa Bárbara do Oeste, e o proprietário foi localizado. O animal está aos cuidados do assessor parlamentar CM, de 38 anos, morador do conjunto habitacional Roberto Romano, que denunciou o caso no plantão policial na noite de ontem, dia 27. Ele informou na unidade que encontrou o cachorro sem raça definida no dia 27 de janeiro, no quilômetro 141. Como possui o microchip, o dono foi identificado como NSR, morador de Americana. O contato foi feito e o homem confessou o abandono para o assessor parlamentar, informando que não o queria mais, por isso o abandono. Muitos barbarenses estão reclamando de demora na entrega das correspondências por parte dos Correios. O atraso, em muitos casos, é de até 20 dias, como na região central, Jardim Dulce, Vila Grego, entre outros. A queixa é de que as correspondências são pagas com atraso, gerando multa para aqueles que não conseguem emitir a segunda via. Procurada, a assessoria de imprensa dos Correios admitiu a falha nas entregas. Para minimizar os efeitos dos atrasos nas correspondências aos moradores, os Correios estão realizando o serviço extraordinário e trabalhando aos finais de semana. E a Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste cedia hoje, dia 28, duas audiências públicas da Secretaria de Saúde e de Fazenda do município. A primeira foi pela manhã e a de Fazenda está marcada para as 14h30. São prestadas informações sobre receitas, despesas e ações no período. A audiência é aberta ao público, conforme prevê a legislação vigente. E se você ainda não se inscreveu no canal da TV SB Notícias no YouTube, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de quando novos vídeos forem inseridos no canal. Marcos Estevam para o Giro de Notícias da TV SB Notícias. Marcos Estevam para o Giro de Notícias.